E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais e você aprenderá como fazer café na sua cafeteira elétrica. A primeira coisa a se fazer é colocar essa quantidade aqui de água na sua chaleirinha, não importa se a água está fria, gelada ou quente, isso não importa. E você vai despejar essa quantidade nesta área da cafeteira. Inclusive na minha cafeteira vai ter uma quantidade indicando quantas xicrinhas ela consegue servir. Enfim, mas vamos fazer aqui baseando-se na quantidade total dela. Feito isso eu vou conferir se o filtro da minha cafeteira está bem alocado neste local aqui. Vou colocar a minha chaleirinha aqui embaixo na cafeteira com cuidado para que ela fique alinhada na mola que vai derramar o café pronto. Bem, como a gente está alinhado, agora eu posso colocar o pó do café. Eu poderia comprar outro filtro para poder colocar por cima, mas aí o café poderia ficar um pouco fraco. Então como eu vou colocar apenas o filtro que já vem com a minha cafeteira, se você gosta de café bem forte, você pode colocar duas colheres. Antes de colocar a chaleirinha na cafeteira, eu já posso colocar açúcar nela. Então caso você goste de açúcar no café, você poderia despejar já duas colheres de açúcar na chaleirinha. Agora é só baixar a tampa e ligar. E esperar aproximadamente oito minutos para ficar pronto. Com o passar dos minutos, vai perceber que ela pode começar a borbulhar um pouco, sai fumaça, mas isto é normal, não se preocupe. Pronto! E após parar de pingar, seu café já está pronto. É claro que você, caso não queira servir agora, poderia deixar a cafeteira ligada com a chaleira, que ela iria manter aquecida durante alguns minutos ou até horas, dependendo do modelo da sua cafeteira. Mas caso já queira servir seu cafezinho, basta desligar a cafeteira e ser feliz. Então se você gostou deste vídeo, clique em gostei aqui embaixo. E para acompanhar mais dicas e tutoriais do mundo da tecnologia, é só clicar em inscrever-se aí embaixo. Então vejo você no próximo vídeo. Até a próxima e falou! Tchau! Tchau!